Gente, hoje eu tô aqui com o Cauã Oi gente E hoje nós vamos fazer aqui o vídeo mais aleatório desse canal, que é Vamos gravar um vídeo em inglês, gente Mas é só uma brincadeira, uma zoeira Não levem a sério, pelo amor de Deus É, tudo bom É só pra vocês rirem Enfim, pessoal, bora lá pro vídeo em inglês Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje eu tô aqui com o meu amigo Cauã Olá E hoje nós vamos gravar esse vídeo em inglês Mas nós não falamos inglês Eu não falo inglês? Sim, sim, sim Mas nós vamos tentar falar inglês Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Sim Sim Ok E pessoal Eu tô aqui no meu jogo No Roblox E eu faço um vídeo Update Of Christmas Né? Né? Oof Christmas of the day Oh 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 My God E Oh 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 Essa mapa é do ano anterior Vamos ver o parque para os filhos É, o parque para os filhos Isso, sim, sim, isso Aqui temos uma balança Balança? É... É glitche É glitche E aqui eu tenho uma slide A cabine A cabine está no slide Esse slide não funciona Esse slide não funciona Só o que subiu Comenta no vídeo Hashtag É glitche É glitche Como é glitche no snap? É glitche É glitche É glitche É glitche Ah... A... Diz A... 3 Come here Kauan Kauan is very laggy It's very buggy Why? Kauan This is a present You want a present? I want a present You want a present? You want a present? Yeah He is lerdo A yellow present is me Ah, you like yellow Yes? Yes Guys In Christmas tree We have a train Christmas train But here it doesn't work You have a big star In your tree Yes Yes A Christmas star You have one leg Frosted? Wow Oh my god They show On ice In the ice This ice is for Patining Patins Ice skating Arrase Arrasei Arrasei Here I have a gingerbread house Of the Christmas A bit thinner Wow It's so cute Rodolf What? Rodolphe Rodolphe Is a ranger of Santa Claus Oh He is speaking English Oh my god You have a beautiful face Wow A beautiful face Come on Come on Come on And here I have Oh my god I glitched I glitched Help I don't No Reset Reset Not No No We 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 bug Why We We go to We make We We Fly For To see If 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 Can You Can 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 Calma Stop Stop Ok I Go Make Kawah Fly Ok You Doesn't fly Sad And Come here Come here With Your Foots Foots Whatever Whatever And Here Is Ehm Como se chama Encontro Encontro If Santa Oh Mori 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 Yellow Presence Mori 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 Presence Mori Santa Go Kill you Mori Mori Yellow Presence He is Surprising Good Good Come here Go to the mountain Oh Elf Elf And guys The game We go Go Or It will be In the description In the description Yeah I don't know Where are you 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 Here Come here Go to the mountain What are you saying I don't fly I go to teleport to you With me With me For me Ok For me I don't know I speak English so much Guys I jump in the Santa Claus I jump in the Santa Claus I... O Trapa said Wow 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 I almost played And... We have to... Take a... City toy For... Slide the... I see the slide One, two, three Go Wow Oh my god Wow 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 Okay With that With the igloo Yes I... Oh my god I don't... I... I don't know I know I am... I am down for this Ahhhh Oh it's a... I smell igloo It's my igloo Oh my god Oh my god I got totals for you Yes Thank you Go go Come on Come on Go 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 And guys Here I have a show Don't fly Don't fly A Christmas... Don't fly A Christmas show For my subscribers Participing in Christmas We have a present My name And more chairs Chairs And a microphone For... For me Here is the backstage of the show And I stay here Antes... Antes da apresentação I mix portuguese and english I mix portuguese and english This is my video I... I speak... O que eu quiser Wow I am of Santa Claus Where are you? In... Teleport from me Ok Chucala Oh my god Santa! It's you! Merry Christmas! Thank you! I... I go... Receive... Presents? No Why? You eat... Umm... Malcriada Shield I know! I am... Yeah! Are you? Yeah! I am so comfortada! No! No eres comfortada! Come on And guys This video is finished for here Uh... I wish... You... Liked this Uh... And... Uh... How... I say... I don't speak english I... I don't fluent english I... I understand... So... 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 I just... I don't know I don't know And... This like Like... Subscribe to my channel The channel of the Kawa In... Description Subscribe... Lá também Bye bye! Your English is very ugly Bye bye! Bye bye! Isuera! 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 Oh my god! Buguesa! I just wanna dance all night To get more problems I might go insane I don't really give a damn What they say And now you know How you know it A little lady said You feel the same But I don't believe A word you say Kyle